Hoje vamos relembrar da última vez que a luz verde foi usada para dar largada na Fórmula 1. Uma corrida cheia de despedidas, uma batida grave e outra bizarra. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Il Bueno e esta é mais uma crônica. E antes de começar, só convidando vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como esta que eu estou usando, entre tantas outras, e também conhecer a nossa parte de eventos, que você encontra eventos de kart e automobilismo virtual, sendo os dois próximos o Mini Endurance no Cartódromo Beto Carreiro e o Circuito Botequim GP de Kart no Cartódromo Veloparque. Para acessar tanto a loja quanto a parte de eventos, é só clicar nos cards aqui em cima. No vídeo da semana passada, eu contei a história da primeira vez que a luz verde foi acionada para dar largada na Fórmula 1 no GP da Itália de 1978 e que isso, de certa forma, ajudou a causar uma tragédia. E esse sistema, onde a largada era dada por aciona uma luz vermelha, depois uma luz verde, funcionou por 17 anos na Fórmula 1 e a última vez foi no GP da Austrália de 1995. E a gente vai contar um pouco da história dessa corrida. Para começar, foi a despedida do Circuito de Adelaide da Fórmula 1, Adelaide que sediava o GP da Austrália desde 1985 e sempre era a corrida de encerramento da temporada. Então essa também foi a última vez que a Austrália encerrou uma temporada de Fórmula 1. A partir do ano seguinte, 96, a Austrália passou a ser a corrida de abertura. Então nós tivemos a última corrida de 1995 na Austrália, em Adelaide, e a primeira de 96 na Austrália também, só que em Melbourne no Circuito de Rua de Albert Park. Nós só tivemos duas corridas seguidas no mesmo país, só esse ano, em 2020, com as duas primeiras corridas na Áustria. Michael Schumacher também estava se despedindo nessa corrida. Ele estava se despedindo da Benetton. Ele que já chegou nessa corrida com o título garantido, já o título de bicampeão. E aí ele fez a sua última corrida pela Benetton e iria, a partir de 96, começar a sua história na Ferrari. Ferrari que também teve a despedida de Gerhard Berger e Jean-Lézy, que foram correr na Benetton na temporada seguinte. David Coulter, da Williams, também estava se despedindo da sua equipe. Ele estava até liderando, parecia que ia vencer a corrida, mas aí, na volta número 19, ele foi entrar para os boxes para fazer o seu pit stop e bateu sozinho na entrada do pit lane. Uma batida absolutamente bizarra. Acabou abandonando. O David Coulter queria correr na McLaren, a partir da temporada de 96. McLaren, que alinhou apenas um carro na corrida de domingo, já que na sexta-feira o Mika Hakkinen sofreu um grave acidente nos treinos. Ele bateu forte, ele teve fratura no crânio, teve que ser submetido a uma traqueostomia logo ali, mesmo na pista ali, que ajudou a salvar a vida dele. Chegou a ficar em coma por alguns dias. Ficou dois meses internado em hospital na Austrália, mas, felizmente, se recuperou e pôde dar prosseguimento à sua carreira. E o seu companheiro, o único carro da McLaren alinhado no grid, foi Mark Blundell, que, inclusive, também se despediu da Fórmula 1 nessa corrida. Foi sua última corrida na Fórmula 1 para o Mark Blundell. Carl Wendlinger, Tech Inui e Bertrand Gachot também fizeram a sua última corrida na Fórmula 1 nessa prova, além da equipe Pacific, que também se despediu da Fórmula 1. E essa também foi a última vez que a Fórmula 1 usou o seu sistema de numeração clássico dos carros de Fórmula 1. Numerações clássicas que a gente lembra, né? Da Ferrari, 27 e 28, a Ligier, 25 e 26, a Tyrrell, 3 e 4, Lotus, 11 e 12. Então, essa foi a última vez que a Fórmula 1 usou esse sistema de numeração. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso um dia, explicando como é que funcionava e tudo mais. Mas a partir de 96, a Fórmula 1 começou a usar os números de acordo com a classificação no Campeonato de Construtores do ano anterior. E claro, a equipe que tinha o piloto campeão do mundo levava o número 1 ao seu carro. A corrida foi vencida por Damon Hill com duas voltas de vantagem sobre o segundo colocado, que foi Olivier Panis, da Ligier. E no pódio completou Gianni Morbidelli, da Footwork. Foi a única vez que o Morbidelli foi para o pódio e também a única vez que a equipe Footwork subiu ao pódio. E esse foi a última vez da luz verde na Fórmula 1, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta bastante do nosso trabalho, torne-se um apoiador do canal, onde você contribui com o canal financeiramente e você recebe recompensas. Por isso, o link também está aqui na descrição do vídeo e é só acessar butiquingp.com.br barra assine. Também convido vocês a conhecer os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Os links também estão na descrição do vídeo. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado. Grande abraço. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho